Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui, tá? Junto com vocês, para você aí que adquire o meu curso, cursinho básico de como utilizar o Soft Switch Home. Seja muito bem-vindo, muito obrigado, tá bom? Espero que você se dê muito bem aí, tá? Porque é um programinha simples, bacana, muito bom de se utilizar, tá? Fácil de aprender e que vai te retornar muito bem aí, né? Você que queira fazer trabalhos para fora, né? Desenvolver projetos simples, tá? Ou até mesmo, né? Transformar a planta baixa de uma pessoa para o modelo 3D. Então, esse é o programa certinho, tá? Que você vai se dar muito bem e levantar aí aquela renda extra aí, ó, mensal, tranquilo aí no conforto da sua casa. Então, vamos lá. Eu já estou aqui, ó, com a performance do Switch Home, tá? Joia. Baixar o Switch Home é como qualquer outro programa, tá? Joia. Então, aqui nós vamos conhecer o programa. Já é aqui, tá? Nós já estamos com a página aberta dele, a área de trabalho e nós temos aqui, ó, as ferramentazinhas, ó, só aqui, nessa lateral não tem mais nada em lugar nenhum, tá? Joia. Nós só temos aqui, ó, para você ver como é simples, não é confuso, tá? Joia. E você tem como, ó, aumentar aqui o espaço. Isso aqui eu tô com a tela grande, tá? Aqui é onde é o 3D, nessa parte aqui e aqui é onde você trabalha, ó, onde você faz o seu serviço aqui, tá? Joia. Essas pastas amarelinhas, como todo mundo sabe, são pastas de arquivos, são janelas, portas e muitas outras coisas, né? Tudo separado certinho, ó, utensílios da cozinha, sala de estar, quarto, portas de janela, iluminação, tá? Escadas, cozinha e banheiro, tá? Se você quiser adicionar outras pastas, você pode e nomeá-las também, tá? Joia. Aqui em cima nós temos arquivos, editar, mobília, plano, versão 3D e ajuda, tá? Joia. Tem muitas coisas aqui que não vai, que não entra nesse curso básico, por ser um curso básico e tem muitos detalhes aqui que não tem precisão, tá? Que você, através do curso básico, você aprende tranquilo. Então, por ser uma aula, um curso começando a conhecer o programa, você tá observando que a gente não tá fazendo muita coisa, então, tudo é necessário você conhecer o programa primeiro, tá? Então, as pastas, vamos começar aqui com as pastas, vamos supor, a pasta da cozinha, ó, é porque o programa que eu já uso, tá? Eu tenho bastante coisa, ó, tá vendo? Tem muitas mobílias dentro, tá? Então, mais na frente, nas outras aulas, né? Você vai aprender a baixar uma mobília, tá? A extrair ela, ela vai entrar automaticamente aqui dentro das pastas, tá? Isso tudo você vai aprender no programa. Aqui em cima, arquivo, ó. Aqui você tem que copiar, colar, salvar, selecionar tudo, aquela coisa toda, tá? São coisas padrão de todos os programas, são os arquivos. Editar, ó. Copiar, colar também, ó. Isso depende muito quando você vai selecionar algo, então, aqui vai tá em negrito, tá, jóia? Mobílias, ó. É onde você vai, é, você vê que tem muitas coisas aqui, mas nem, nem tudo tá, é, é, liberado pra você, é, utilizar. Isso depende muito do que você tá fazendo, tá? Então, aqui, ó, é, quando você vai em mobílias, você tem aqui, importar mobília, importar textura, é, transportar para o formato, é, CSV, tá? E mais um montão de coisas, você vai conhecendo aos poucos. Então, só na prática, fazendo, que mais pra frente você vai aprender essas funções, ó. Plano, por exemplo, é onde você vai adicionar nível, que é uma outra laje, onde você vai adicionar nova parede, mudar parede, cortar parede, alinhar parede, fazer o ângulo das paredes, aquela caimento da parede, de tudo, você vai fazer por aqui, ó, tá, nesse plano, tá, jóia? Exportar para o OBJ também, que é, que é também a, a transportação que você faz, e a versão 3D, que é, aonde você, é, faz aquela filmagem, tá, você sai dessa, esse trabalho aqui, você tem uma câmera que você utiliza, tá, e você faz a transformação tudo, tá, e ajuda, ajuda, como todo programa tem, tem a função ajuda também. Aqui embaixo, ó, nesses daqui, são as mesmas coisas que tem aqui em cima, nos arquivos, no editar, no mobília, no plano, na versão 3D, tá tudo aqui, é, no copiar, colar, no cortar, tá, na mãozinha, na setinha preta para selecionar, aqui, é, criar parede, ó. Ó, então, são funções que você utiliza, as principais, como essa setinha, por exemplo, aqui no criar parede, e no criar cômodos, tá, jóia? As outras funções são para quem vai fazer plantas com as medidas, certinho aqui, ó, que não é o nosso caso, isso é um outro curso, tá, jóia? Nosso curso é fazer o 3D, tá, jóia? Esse curso que você tá querendo aí, tá pegando aí, tá usando, é para fazer o 3D, tá bom? E aqui, as, como sempre também, todo programa tem, né, que você aumentar e reduzir aqui o tamanho, aqui são como criar uma foto da visão 3D, exemplo aqui, por exemplo, ó, olha que bacana, eu tenho aqui, esse detalhe aqui é feito no Switch Home 3D, tá, jóia? Então, você vem aqui, ó, aí você quer tirar uma foto, você vem aqui, você quer fazer a filmagem 3D, que já tá na função 3D, é aqui, ó, criar um vídeo 3D aqui, então, nós já estamos na visão 3D, ó, só, é exatamente aquela função ali, que você entra, ó, você vai lá dentro da casa, ó, ó, Você já tem uma camerazinha pra você andar, tudo isso você vai aprender mais pra frente aí, é, nesse programa aí, nesse curso que você tá, adquiriu aí, tá? Então, vamos aqui na, na página que a gente estava, beleza, tá, esse detalhe aqui, ó, você não precisa mexer, você deixa ele quieto, então, você tem aqui também o zoom dessa página aqui, É, geralmente é bom, tá, eu, principalmente, só trabalho com esses quadradinhos pequenos, eu não aumento, ó, se você aumentar, ó, tá, dá pra fazer, dá também, tá, também se você aumentar mais, ó, eu vou aumentando, ó, essa área de trabalho, então, eu trabalho sempre com ela menor aqui, tá, aqui é a aba do 3D, ó, que você levanta, porque não tem nada, é porque a gente não fez ainda, tá, jóia? Então, na próxima aula, você já vai começar a criar a sua primeira casa, tá, jóia? Então, tudo a gente vai fazer aqui, a gente vai aprender na próxima aula a criar uma casa simples, tá, e dessa casa simples, você vai aprender a fazer muito mais coisas, só aprendendo a fazer uma casa simples, então, seria essas ferramentas aqui, então, o criar parede, você clicou, tá bom, no criar parede, você já vem, ó, você já faz uma parede, ó lá, vem na setinha, tá, você tem uma parede, você observa, deixa eu colorir ela aqui, ó, tá, você vai aprender também isso aí, tá, jóia? Para colorir a parede, só para a gente ver ela ali no 3D, olha que ela está aparecendo embaixo aqui, já, ó lá, a nossa parede aqui, já, tá, jóia? Então, isso, você vai aprender, você observa que a parede está fininha, lá, ela está com 7.5, tá, jóia? Então, a gente vai, na próxima aula, vai aprender a fazer essa configuração toda, para você trabalhar com ela numa grossura de 1.5, 20, 30, tá, jóia? Então, tudo você vai aprender na próxima aula, que é a aula de número 2, aqui é só conhecendo o programa como funciona. Se você vai entrar em qualquer lugar, né, para trabalhar, você tem que conhecer o seu ambiente de trabalho, e aqui é a mesma coisa, você está conhecendo o ambiente de trabalho, tá, então, na próxima aula, você vai aprender certinho, você observa que está sendo muito rápido, mas, às vezes, pode estar falando assim, ah, mas não está dando para entender. Na próxima, você já aprende, porque vai ser tudo feito certinho. Exemplo, vamos começar a fazer uma parede, tá, nós vamos começar a fazer uma casa simples com 3 quartos, vamos configurar primeiro a nossa tela, exemplo, nós vemos aqui, arquivos, aí você vem aqui em preferência, arquivos, tá bom, preferências, você vai configurar, aqui você não mexe muita coisa não, você só vai mexer aqui, 7.5, você bota em 25, isso aqui é uma parede grossa, a altura da parede está 2,5, bota em 3, ó, 3 metros, aqui seria a espessura da laja, 12, tá, você pode deixar, ou alterar para 20, 30, tá, você só mexe nisso, se você quiser em cima da parede, na planta baixa, preto, você vem aqui e faz isso aqui, pronto, só isso aqui, ó, precisa mexer mais de nada e dá ok, tá, jóia? Agora, nós vamos fazer uma parede para você ver, olha lá, como é que ficou, ela já ficou mais grossinha, tá, jóia? Você observa o 3D aqui também, ó, que ela está diferente, beleza? Então, esses detalhes nós vamos aprender na próxima aula, tá bom? Vem comigo, aula de número 2, esperando a gente ir lá para a gente fazer a nossa primeira casa e você com certeza vai aprender que é muito fácil. Um abraço e até lá. Tchau!